Eu vou fechar com o Gabi, dependendo de como eu seguir essa noite aí, pós-paredão. Cara, aqueles nuggets ali, eu quero... Eu quero a barriga de nuggets, 6 mil é só o ponto de vida. Eu não sou do negócio não, pode mandar a liberdade. Podem comer. Eu comiço, sabe o que eu vou fazer? Eu sou doido, mas eu sou doido, mas eu sou doido. Mas o outro dia é só amanhã, mano, gente. Acabou amanhã. Pode deixar. Pode tirar a prova. Pode comer carne. Tira tudo, não sabe como é que vai ser a quinta-feira. Entendeu? Já tô, é verdade. Eu tenho certeza que se eu não ganhar o nível, eu não tenho medo. Não sabe como é que vai ter o nível. É isso, é um fato, amigo. Então...